Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a magnífica Solverde. Portanto, através do promo code XI, no registro, vocês têm acesso a 25 free spins, um bónus de 160 até 100€ e uma aposta de joga 10, ganha 30. Tudo isto disponível em solverde.pt, através do promo code XI, já sabem, o site é para maiores de 18 anos. E tanto eu como a Solverde recomendamos um gambling responsável, portanto, pá, não apostem em dinheiro que não têm e sempre forem apostar, joguem para entretenimento, está bem? Portanto, é isto. O link está aí nos comentários. Força nisso. Amigos, hoje vamos estar a falar, basicamente, sobre o drama, o horror, o medo. Uma situação que se passa entre o Dylan Dennis e o Logan Paul. Pá, são duas pessoas a quem eu, sinceramente, não tenho absolutamente respeito nenhum, mas pronto, vamos falar sobre isto porque isto é giro. Essencialmente, os dois combinaram lutar e têm um combate marcado, penso que de boxe. E, apesar do Dylan Dennis ser uma pessoa ligada ao MMA já há alguns anos, ele já não luta desde 2019, salvo erro, portanto, ele acabou por se tornar um bocadinho uma running joke no mundo do MMA. O Logan Paul, como sabem, tornou-se um bocado uma estrela no WWE, portanto, eles andam os dois a picarem-se mutuamente. Mas esta história é mais sobre aquilo que o Dylan Dennis tem andado a fazer ao Logan Paul do que, propriamente, sobre aquilo que o Logan Paul faz nos últimos tempos. Portanto, basicamente, é importante explicar e clarificar que tanto estas duas pessoas foram expostas pelo CoffeeZilla por scams de criptomoedas, ok? Portanto, eles estão os dois habilitados para ser autênticos dos chevegos que andam constantemente a scamar a audiência deles para ganharem dinheiro com isso, ok? Portanto, o Logan Paul foi apanhado no esquema do CriptoZoo, o Dylan Dennis já teve também carradas de esquemas dele, da sua autoria, em que também saca dinheiro à fanbase e deixa-os na mão. No entanto, os dois têm-se vindo a picar mutuamente nas redes sociais, com o Dylan Dennis a começar de forma tranquila, com uma piadinha, a meter o Logan Paul, basicamente, numa cara de um emo. Mas, eventualmente, o Dylan Dennis começou a entrar ali por uns caminhos complicados, ok? Uns caminhos um bocado mais difíceis. Portanto, basicamente, o Logan Paul... Isto é só para vocês terem contexto. Estamos aqui no Twitter do Dylan Dennis e, no fundo, ele tem andado constantemente a publicar fotografias, neste caso, da noiva do Logan Paul, com vários outros homens, portanto, com várias outras figuras dos Estados Unidos da América, portanto, aqui várias fotografias, com celebridades, ok? Pronto, e ele vai publicando isto. Ah, basicamente, esta aqui é uma das... É basicamente uma das figuras... Isto é uma das fotos que ele publicou. Isto é alterado, ok? Isto nem sequer é verídico. É uma foto alterada. Mas, pronto, basicamente... Está continuamente a publicar fotografias da noiva do Logan Paul com outras pessoas, já a Rule, pronto, várias outras fotos com outras celebridades, aqui com o cast de Entourage, pronto, isto é o Shining Tatum, aparentemente, nem sei muito bem. Pronto, ela é modelo, portanto, é normal que esteja no círculo destas pessoas, mas, realmente, têm sido imensas, ok? Têm vindo a público imensas fotografias da noiva do Logan Paul com outras celebridades, inclusivamente, em atos um bocado erótico ao badalhocos, como diria o meu companheiro Sparting. E, pá, e, na verdade, eu acabo por achar que isto é um bocado baixo, ok? Principalmente porque a pressão em causa não tem nada a ver com esta luta, pá, é só uma pessoa que está ligada ao Logan Paul, portanto, acaba por não ser a pessoa que vai lutar, nem sequer ligada a isso, e é a utilizar uma pessoa que está ligada ao Logan Paul para o atacar a ele mesmo, mas este tipo de coisas acontecem constantemente no mundo da luta, portanto, é normal isto acontecer, de certa forma. Só que o Logan Paul conseguiu reagir a esta situação da pior forma possível, que foi, basicamente, ameaçar o Dylan Dennis com um lawsuit, ou seja, com um processo, e dizer-lhe que, se ele continuasse a publicar estas fotos da noiva dele, ele iria, basicamente, cancelar a luta entre eles os dois, o, pronto, o Mets, e deixaria o Dylan Dennis, neste caso, apertado, porque, obviamente, o dinheiro da luta vai compensar os dois, como é lógico, o facto de lutarem. Pá, é assim, eu não estou muito dentro deste universo, muito sinceramente, eu, honestamente, estou-me um pouco cagando, não ligo minimamente a isto, mas achei curioso isto estar a acontecer, até pela própria situação em si, que é um bocado tensa, ou seja, estar a utilizar, basicamente, a mulher da outra pessoa para estar a atacá-lo continuamente, pá, achei um bocado porco, na verdade, mas não deixa de ter alguma graça ver isto no Twitter, pá, é um bocado estranho, mas bom. Pá, vamos ver, agora resta de saber o que é que o Dylan Dennis, aliás, o que é que o Logan Paul vai fazer em relação a isto, se vai para a frente com o lawsuit, se não vai, mas eu achei esta situação só caricata. Pá, o Logan Paul continuamente consegue ser a pessoa que mais desgraça a carreira dele, vezes e vezes e vezes sem conta, portanto, tem sido muito complicado lidar com as estrapalhadas que o Logan Paul faz, vezes e vezes e vezes sem conta, mas pronto, olha, cá estamos para tentar ver qual é que será o desfecho desta luta e para ver o que é que acontece ao Logan Paul e à sua mulher. Mas pronto, olha aí, malta, foi o vídeo de hoje, foi mais curtinho, espero que tenham gostado, eu, entretanto, vou estar de férias, portanto, estou de férias nesta altura, bem que estou de lançar estes pequenos vídeos, portanto, olhem, divirtam-se durante a semana em que não me têm cá. Obrigadíssimo por verem, vejo-vos no próximo, grande abraço, tchau, tchau, malta. Obrigado.